Castiga do amor, sem errar, nem beirar Vira o mundo de cabeça para baixo Suspende as saias das mulheres Tira os óculos dos homens O amor, seja como for, é o amor Meu bem, não chore Hoje tem filme de Carlito O amor bate na porta O amor bate na horta Foi abrir e me constipei Cardíaco e melancólico O amor ronca na horta Entre pés de laranjeira Entre uvas meio verdes E desejos já maduros Entre uvas meio verdes Meu amor, não te atormentes Certos ácidos adoçam A boca murcha dos velhos E quando os dentes não mordem E quando os braços não prendem O amor faz uma cócega O amor desenha uma curva Propõe uma geometria Amor é bicho instruído O amor pulou o muro O amor subiu na árvore Em tempo de se estrepar Pronto, o amor se estrepou Aqui estou vendo o sangue Que escorre do corpo andrógeno Essa ferida, meu bem Às vezes não sara nunca Às vezes sara amanhã Daqui estou vendo o amor Irritado, desapontado Mas também vejo outras coisas Vejo corpos, vejo almas Vejo beijos que se beijam Ouço mãos que se conversam E que viajam sem mapa Vejo muitas outras coisas Que não ouso compreender Ouço, ouço, ouço Ouço, ouço Ouço, 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 ouço, ouço